Turma aí, chegou o grande dia, é o grande dia da mudança, mas não é hoje ainda, quer dizer, não é hoje em triatos, na verdade a gente tá mudando já vai fazer uns 4 dias, hoje é uma segunda-feira, na verdade o dia da mudança é amanhã, né Juliana? Mas turma, nesses dias aqui, desde sexta, acho que tem de sexta né, desde quinta e sexta-feira, hoje é uma segunda, a gente tá carregando coisas da cozinha, a gente já deu mais ou menos umas 10 viagens só carregando coisas na cozinha, cada viagem é 4 caixas dessa daqui, Juliana, você não tem vergonha de ser uma acumuladora de cozinha não? Não, eu tenho vergonha de estar com a cozinha e ter pouco armário É, essa cozinha tem pouco armário, a nossa ela tem bastante armário, a nossa, a outra ela tem bastante armário, porém a gente nem usava a parte de cima, então a gente tinha os corpos, tinha os corpos, tinha os gavetões, tinha a parte onde a gente deixava a despesa interna, é, tinha aquele armário, tinha não, tá lá ainda né, então turma, então a Juliana tá ajeitando aqui, essa aqui acho que é as últimas viagens da cozinha? É, só sobrou meia luzinha de coisas agora Então essas últimas viagens da cozinha, a Juliana já ajeitou, tá quase tudo guardado dentro do armário já, ah, e teve um ambiente já, esses armários aqui tem um problema, ó, pra vocês estão, ó, não tem amortecedor, vai ficar sem mesmo, a gente tem que acostumar Mas turma, eu vou pedir pra vocês também aí, deixa o like já, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo Se inscreve no Instagram também Bora pro vídeo, turma, a gente já tem um ambiente aqui nessa casa montado É verdade Tá montado? Tá, né, não falta nada, né Não, falta sim Falta o que? Só no computador Ah, não, 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 é, na verdade não faz nem diferença, não vou mostrar pra eles agora não, vai, senta aí pra eles ver o ambiente montado já Vamos ver, peraí, vou acender a luz aqui Não é aqui que acende? Ih, não é aqui que acende a luz? Nossa Ah, é aqui Ah, é, é aí Ah, essa dali é de fora Essa dali é de fora Então turma, ó, vou mostrar pra vocês o ambiente que já tá montado aqui Tcharam! O ambiente de trabalho, né É Que na verdade é esse, que teoricamente é o que mais importa agora Com certeza Dormir a gente dorme em qualquer lugar, trabalhar só dá pra trabalhar aí Na verdade tá montado assim, entre aspas, tá ajeitando ainda, já tá, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui Eu achei que ficou com um pouco de cara de bagunçado É Não tá? Parece que tá um pouquinho, mas é aqui que a Juliana vai trabalhar, olha só onde ela tá, a vista dela Ah, na verdade eu só vejo o meu computador É, mas vai trabalhar aqui, olhando pra piscina De cantinho Aqui já é o cantinho reservado da Lucy Tem que trazer a bandejinha de papelão dela Mas esse assim, na verdade essa foi a oposição que a gente colocou Depois pode ser que mude ainda, né? Definindo, às vezes, alguma outra forma melhor do que a gente for achando É, então, tá assim, tá olhando assim, de olhando por aqui Assim tá a impressão que tá meio, que ali tá sem nexo, sabe? É Acho que tá meio bagunçado, né? Você colocou, eu quis colocar isso Foi ideia minha colocar aquele negócio ali, então quem é o bagunceiro? Você Mas é porque ali dá pra colocar o roteador, essas coisas Tem essa Bom O ideal seria ele ser mais baixinho Mas lá também, né? Só ele, agora eu não lembro se esse negócio era de encaixar É de encaixar esse aqui Ou se dá pra deixar Não, ele é de encaixar, mas ele desce Esse tubo é grande, você pode mudar a posição da prateleira Não, o tubo é inteiro, você pode mudar a posição das bandejas Então, se desse pra soltar, aí deixaria Ele alinhado Essa parte aqui sem, ó Que aí daria Não, seria que cortar o tubo Algumas coisas aqui que a gente já fez, né? Por exemplo, essa parte da churrasqueira que tava um brilho à noite Aí eu troquei a luminária hoje Depois a gente vai testar à noite pra ver como é que ficou Mas agora vai ficar bom, que a luminária ali é Ah, é forte 40 e poucos watts, né? 40 40 watts Arrumei também um cano do aquecedor da piscina que tava vazando O cano tava solto Tava solto, nunca vi isso Um cano de água solto Não passava nem cola, parece Ah, mas teve uma coisa que eu fiz ontem Que, nossa, que eu Ontem eu cansei Ontem eu Escorria suor Assim, parecia que eu tava tomando banho Fiz uma saula Fiz uma saula aqui ontem Porque ontem eu tive que desligar a força Pra poder trocar os spots aqui E eu tive Então o ar-condicionado não funcionava E hoje tava um calor absurdo Nossa, o calor tá pesquinha, né? É, hoje tá Agora tá começando a esquentar Aparecendo sol, né? Aí a gente trouxe a nossa escada Que é articulada Que vai até lá em cima Então eu troquei Todos esses spots aqui Todos Ó Todos esses aqui Mais esses dois aqui Meu A gente chegou a mostrar Que tinha muitos Que não estavam acesos É, a gente mostrou Acho que só no Instagram Não lembro se a gente mostrou no vídeo Não, eu acho que mostrou Não lembro Ah, a gente mostrou sim Porque a gente tava gravando No dia do Halloween Foi Então a gente trocou todos os spots Melhorou bem Agora não vai dar pra perceber Nem porque tá Até a gente acertar o botão aqui, né? Não sei tudo O último Agora não dá pra perceber muito Porque tá de dia E além do que a gente trocou A temperatura da cor também É Porque eram tudo lâmpada branca Se você acende essa aqui É só pra mostrar pra eles O último de novo Era É tudo mais branca Agora você colocou Agora tá tudo morna Tudo neutra É neutra Bom, turma Então é isso Então É amanhã que vem o caminhão Com todas as nossas coisas pesadas Cama Armário Armário não, né? Sofá Não, armário não Ah, tem um iluminário ali Não se pode chover É Então a gente vai amanhã Amanhã cedo meu cara vem, né? Sim, ele chega por volta das 8 horas 8 e meia Então vocês vão acompanhar aí Essa mudança nossa Aí pra ver se eu consigo fazer Aquele steakzinho Aquela formagenzinha lá Porque amanhã o bicho vai pegar Só espero que Não chova Porque hoje choveu a manhã inteira Choveu, na verdade Agora que é só o sol Bom, então é isso Então aqui já estamos ajeitando Aquela leva tá ali provisoriamente Que a gente jantou aqui outro dia Que no dia não rolou aí principalmente E é isso, né, Juliana? Eu acho que não tem mais muito Ah, a Juliana também comprou a luminária Pra pôr ali em cima Que até também Olha o tamanho dessa luminária Pra cozinha Relativamente grande Essa chega acho que amanhã Chega amanhã Então eu já tenho trabalho Amanhã talvez Não sei se vai dar A gente vai precisar alugar um andan Pra trocar esse Lúster bonito E aquele outro Porque eu já comprei Um outro pra pôr ali E o que eu coloquei Comprei pra colocar ali, ó É bonito A Juliana sempre fala desse lúster Inclusive sempre coloco ele Nos projetos Então é isso, turma Segue o vídeo aí Vamos continuar esse vídeo aí Gravando pra vocês Pra vocês acompanhar Essa nossa mudança aí Que vai ser Um caos É né É Sempre é Então pega aí Bom dia, turma Dia diferente Rosto diferente As barbas caíram Pelo caminho aí De onde pra hoje Turma A gente já tá deixando aqui Mais ou menos Organizado Desorganizada No caso Porque assim, né As televisões As coisas A gente quer levar Por nossa conta mesmo A gente tem medo, né Como é pertinho Então a gente Nem que seja pra gente Dar duas, três, quatro Viagens A gente leva Os equipamentos aqui Então eu tô deixando aqui Pelo meio Que os caras vão ter que carregar O sofá Eu já partilho ao meio Tá vendo Esse sofá ele é encaixado Ele tem umas travas ali embaixo Vocês conseguem ver Então é os ganchos Que emendam um no outro Né, Mili? Então eu tô deixando assim Mais pelo meio A Juliana também já embalou Todas as coisas aqui Do nosso bar Aqui, meu Essa caixa tá um perigo Aqui é praticamente Só vidro Aqui tá tudo vazio Já menos as gavetas O que que acontece? As gavetas a gente vai tirar E usar ela como própria A própria gaveta Vai ser a caixa Aí assim que eles chegar A gente já puxa o bar Eu já solto isso aqui Que a tomada é lá atrás E o resto a gente vai deixando Pelo chão Pra depois a gente carregar Lá em cima também A gente vai fazer a mesma coisa Né, eles vão levar o colchão As camas Então o que eles não forem levar A gente vai deixando pelo chão Depois a gente carrega Aqui a cozinha A cozinha já tá toda Toda vazia Se vocês virem aqui Olhar aqui Tem só coisas que talvez A gente precise usar aqui Que a gente tava usando No nosso dia a dia Né, mas de resto Tá tudo vazio Tudo A geladeira a Juliana Vai começar a esvaziar Também agora A geladeira ainda tá cheia Tem que esvaziar Aqui tem alguns vidros A gente tem que deixar bagunçado Pra cair o pé Pra cair o pé curtinho Parafusar o pé curtinho Então acho que às vezes era bom soltar É, mesmo com edredom É, mesmo com edredom Tá empolgante Muito né Já saiu a cama da Carol Aqui Já saiu a mesinha dela Nossa, olha o nosso quarto Não, mas o engraçado Que nós estamos mudando Olha as roupas Tudo aqui É, as roupas ainda tá tudo aqui As roupas a gente vai ter que levar A gente vai levar Aqui Nossa cama aqui Que virou Né, se eu vou dormir Olha isso Nossa cama Isso aqui é o verdadeiro lego Da marcenaria Só vou dormir que fez O senhor que fez essa cama, né? Foi Foi o senhor que fez Ela é toda desmontada Olha isso Peça por peça É um lego mesmo Só que teve que marcar tudo ali Pra poder depois saber Como é que monta Se não Azeda o moio Os painel da TV já saíram todos Aqui só faltam as mesinhas de cabeceira agora Vazio O meu quarto fica até grande agora E aqui no quarto de hóspede A gente conseguiu desmontar o sofá cama Fica mais fácil pra carregar O sofá cama é pesado, hein? Porque olha a estrutura dele Um monte de madeira Isso aqui Isso é pesado Isso aqui Os homens vão sofrer Eles só pra avisar, né? Os caras estão em três 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 ou quatro, eu acho Então os caras conseguem Os caras é fortes Essa parte do sofá Eu não sabia que desmontava, não, né? É Eu não lembrava disso E desmontava Vamos ver como é que tá o caminhão Isso ainda tem espaço pra caramba Dá pra mudar duas vezes Né? É que o caminhão é grande, né? Isso aqui é o baúzinho Bom, o caminhão chegou já E agora é hora de começar a descarregar E preencher esse vazio Pra acabar com o eco E aí, Juliana? Vamos lá, descarregar Deu, né? Vai lá, Juliana Tô forte O pior que carregou rápido, né? O quê? Não tem água? E agora? Eles avisaram que não tem água? No condomínio E água da caixa Mas aí, será que é da caixa? Tem que ser, né? Tem água da caixa Vira pro outro lado, torneira Aí, vira aí Aí, tá forte Lembra aquele dia que a gente veio limpar? É Não tinha água no condomínio Mas tinha na caixa Então, só se tá sem Mas a gente não usou tanto Não, mas esse dia tinha Eles desligaram hoje Então, eles vão lá Agora a gente tem que orientar eles Onde vai cada coisa, né? Ainda bem que tem o corredor lateral largo, né? É Não vai ter que ficar torcendo Pra tudo quanto é lado Aí, ficou bem no caminho agora o frizz, hein? Aí, ajudou, hein? Vocês são aqui de Indeatuba mesmo Mas atende toda a região Toda Top São Paulo inteiro? Estado todo Mil reais Brasília Bom A gente faz uns vídeos pro YouTube Às vezes o pessoal precisa Então, às vezes JS Solto Transportes Isso Gostei da organização lá Na hora de embalar no caminhão Tem esse caminhão e tem um Tem um menor Menor Bom Top Bom Caminhão descarregado Vamos aqui agora Agora é só organizar a bagunça Estamos tendo um contratempo aqui Pra encaixar o O forno ali Não sei se vai dar pra encaixar aquele forno E eu vou montar a cama aqui no nosso quarto O colchão já tá aqui A Juliana foi buscar a Carol na escola, né? A Carol foi pra escola hoje Vamos ver Então agora eu vou começar a batalha aqui Começou uma briga pra montar Então é isso Então até amanhã Amanhã é lá pra nós Às 8h30, eu achei É, umas 9h 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 10h Deixa eu andar a dormir um pouco Senão eu consegui, né? Quando tá com essas coisas na cabeça, né? Você acaba acordando cedo à toa, né? Pior que não consegue dormir É 9h Tá bom Bom, turma A gente já deu uma boa enjeitada aqui Mas a gente não vai mostrar agora Só vou mostrar e depois fica tudo arrumado, né, Juliana? O que você acha? Acho que sim, né? A gente tem que ir lá ainda buscar algumas coisas Coisa de umas roupas de cama Sim Então vamos, né? Então vamos Nossa, cansei, viu? Uxi, Maria Então vamos A última carga de hoje é a carga viva, literalmente Tá dando mais trabalho a carga viva, hein? É, olha só Tá escuro aqui, não dá pra ver direito Tem luzinha atrás? Essa luzinha aqui eu acho que não é muito boa, né? Não Não é fraca É fraca Ah, e a Minisa tá de boia, né? Só que a Lúcia tá na casinha Porque ela faz uns escândalos Ela grita, ela se estressa Quando a gente foi levar elas a última vez no veterinário Olha, a Minisa tá de boinha, ó Quando foi levar a Lúcia no veterinário a última vez Ela faz xixi, ela vomita na casinha aí, ó Na caixinha Olha, então eu vou ver a patinha dela, ó Aqui A sombra feita Aqui, ó Calma Estamos chegando já, Lúcia Estamos chegando E tem comida É importante isso A Jessie já foi, já tá lá A Jessie já Resguardando o território, né? O perímetro Agora eu quero ver como é que as gatas vão se comportar, né? Porque gato é territorial, né? Sim Então ela vai chegar numa casa nova Com cheiros novos É Eu não sei se eles tinham cachorro lá É Embora que a gente já limpou Tem as nossas coisas Que acabam tendo nossos cheiros também É, tem essa Mas E tá a Jessie lá já espalhando Espalhando o odor dela pelo ambiente É A minha já quer olhar Quer colar, ver as coisas Então vamos Isso aí Então vamos Estamos chegando já Aí, turma Já tá bem aconchegante Olha só Nossa cama já tá no lugar Na posição certinha já pra gente dormir Mas eu acho que um dos quartos Um dos quartos não Acho que o quarto mais aconchegante que tá aqui é o da Carol Olha só, ó Que gostoso Olha que gostoso Não é Carol? Ih, ficou escuro Deixa eu acender a luz Agora quando acende a luz Ele fica bem bagunçado Na verdade Brincadeira É que a Carol já tava deitada aqui A gente vai montar o escritorio Chegou A gente vai montar aqui a mesa dela Provavelmente Mas ela comprou uma estante também Pra pôr os livros dela Que os livros dela tem que sair da caixa Tem livro, hein? E aqui Na cozinha Melhor nem ver Olha só Juliana, que horas são agora? Deve ser um Vê no celular Quase 10 horas Ah, vão dormir, né? Vão dormir Mas já Mas assim Pra um dia Acho que a gente conseguiu deixar bem arrumado, hein Juliana? É, então Tava só lá um dia desse tamanho Tava o café, né? Ah, é A garrafa aqui Acho que pra um dia só Um dia que a gente teve que Trazer as coisas Acho que a gente conseguiu deixar bem arrumado A mesa tá bagunçada Porque a gente já jantou aqui Olha quem tá lá Já andando em cima da pia Meu, elas tão super tranquila Inclusive, já é Eu ia mostrar A Jessie já tá aqui Presta atenção Olha aqui a Jessie Dormindo já aqui Olha aqui quem tá dormindo aqui também Olha aqui Tudo tranquilo É isso aí A sala também A gente deixou arrumado No máximo possível E a gente vai ter que ainda Fazer muita coisa ainda Ainda tem coisas Por trazer de casa Tem muito trabalho ainda As roupas, né? Verdade Eu já tenho roupas aqui Essas que estavam as gavetas E algumas penduradas Por isso que eu tô com medo da câmera aqui Porque se eu mostrar Eu tô sem roupa, na verdade Só desordem aqui A Miri explorando Então, a gente trouxe esse aparador Que ficava lá no nosso hall Lá dentro dos quartos A gente não sabe ainda Que vai fazer direito com ele Mas provavelmente ele fica aqui Não sei Ó, eu já tinha instalado, viu? Um botão ali Um botão inteligente Agora que eu tô vendo ele aqui É que é um sofá Mas não sei o tamanho aqui É, mas aí o sofá Mas vai atrapalhar o sofá Mas eu acho que ele é maior Ele é um pouco maior Então a sala já tá Olha só a sala Já tá com a nossa cara Bom, agora é dormir, né? Amanhã dá continuidade Porque eu vou te falar Não sei se eu vou aguentar amanhã A hora que eu levantar Após as pernas no chão Nossa, a gente tá doendo Sabia? Tá muito doendo Ontem A gente já começou a fazer ontem, né? As coisas assim Tipo, de ficar em casa Venchendo algumas coisas Trazendo, né? Até fiquei um pouquinho Pé pra cima Antes de dormir Que ajuda um pouco, né? Mas tá doendo no pé Bora dormir então, né? Vamos, Miri, dormir? A Miri vai dormir longe, hein? Cacarol? Então vamos dormir Ela tá doidinha Pra olhar pra rua Ela ficou pirando ali Olhando a rua Doidinha pra Pra se aventurar Mas não pode Olha na porta Ó, vamos ver Vamos, Miri, na porta Não vai pra rua, não Vamos dormir, Juliana Turma Pronto Praticamente tudo ajeitado já O quadro ficou muito bonito Naquela parede A gente já imaginava Que ia ficar bonito Daquele jeito, né? Olha, eu acho que ele ficou Mais bonito nessa parede Do que onde ele ficava Lá em casa É, porque aqui ele ficou Ele ganhou destaque, né? Ganhou destaque Lá não Lá tinha uma parede de destaque Tinha um lustre em cima Aqui ele é o destaque da sala Ele ficou muito bonito mesmo Turma, a gente tá aqui Já praticamente no terceiro dia Hoje é o terceiro dia, né? Na verdade a gente fez Dois dias de mudança Foi até ontem e ontem Hoje a gente já tá De manhãzinha aqui E a gente já praticamente Arrumbou tudo Tem muita coisa Pra arrumar Mas eu acho que 90% Eu acho que sim Mas já tem coisa pra trazer As roupas As coisas ainda Então vamos colocar aí Uns 85% 85% Então 85.5% Então a gente já Praticamente já tá Totalmente em condições De habitar Vocês viram aí Que a gente já tá Muito arrumadinho Mas a gente não vai mostrar Agora nos detalhes Pra vocês Vamos esperar Tá tudo prontinho Arrumadinho Tudo no seu lugar Inclusive ontem O vídeo não seja O vídeo não seja Os 10 erros Ou 7 erros Aqui pode ser um vídeo De 15 20 Tô brincando A gente tá muito exigente Eu tava falando Pra Juliana Que a gente tá muito exigente Em relação à casa Mas a Juliana Teve uma explicação Plausível Porque aquela casa A gente construiu Dentro de tudo Que a gente queria Com todas as nossas necessidades Tudo que a gente queria Cada cantinho A gente pensou Mesmo assim A gente ainda cometeu Alguns erros Aqui não Aqui a gente Observando a casa A gente imagina Que ela foi feita Para ser alugada A gente não foi uma casa Que a pessoa pense Não vou fazer Pra eu morar nessa casa Eu acho que não Acho que essa casa Foi construída mesmo Pra investimento Dá a sensação De que foi isso mesmo Mas então a gente Vai fazendo os vídeos Aí no decorrer Agora do próximo ano Aí né Porque a gente Tem que ficar aqui Pelo menos um ano Então é isso Turma Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa mudança Essa foi realmente Uma mudança Foi cansativo Eu estou tudo destruído Só mostrar minha mão Para eles aqui Para eles verem a minha mão Como é que ficou Olha isso Tudo machucado Tudo machucado De ajudar o pai da Juliana A instalar o painel da TV Lá nos quartos O quarto da Carol Também recebeu uma prateleira Que a Carol comprou Ela não fala prateleira né Não é estante Ela já está querendo outra Um quadradinho de prateleira Para ela ir bem simplesinha Baratinha É Para ela colocar os mangás Mas ela já está querendo outro Porque aquela ali já está Praticamente Lotada de mangá Bom então é isso Tutu Eita Nossa Tutu 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 Então agora a gente vai Voltar a tentar trabalhar Que faz dois dias Praticamente que eu não trabalho Tudo bem que tem um feriado No meio Mas assim Eu acho que é a primeira vez Que eu fico dois dias Sem ir na nossa loja É verdade Difícil acontecer isso hein Juliana Muito difícil Eu vou ficar um dia inteiro Durante a semana Só quando a gente viaja É verdade E eu fiquei essa semana Então eu vou voltar Para trabalhar agora Já está aí o sininho Está até tremedeira já Olha cara Trabalhar lá Turma então deixa o like Para nós Se inscreve no canal Comenta bastante aí também O que vocês acharam da casa O que vocês acharam da mudança Aqui A gente está se adaptando Mas a Juliana Também está tendo Essa sensação que nem eu Que quando coloca as coisas da gente Já fica aconchegante Já fica com a nossa cara Sim com certeza Já vai trazendo nosso Nosso cheirinho Nosso cheirinho Nossos odores Segue a gente no Instagram também Que está aparecendo na sua tela A gente aguarda vocês Para o próximo vídeo aí Até o próximo Tchau 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 Tchau